Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui dar algumas dicas de como fazer para você perder o medo de falar inglês. Eu sei que muitas pessoas têm medo e têm vergonha de falar inglês e isso é mais natural do que você imagina. Eu já passei por isso também, principalmente no meu intercâmbio. Então eu vou te dizer algumas coisas que eu pelo menos fazia para poder me ajudar a perder um pouco do medo de falar inglês. A primeira dica é fale sozinho. Por mais doido que você possa parecer, fale sozinho. Simule um diálogo como se você estivesse contando uma grande história ou discutindo com alguma pessoa. Escolha um tema de repente e comece a falar sobre aquele tema. Você fala, você responde. Isso vai te ajudar a trazer mais palavras na mente, palavras relacionadas àquele mundo, daquele tema, daquele diálogo e vai ser muito mais fácil também para você se soltar, até mesmo em relação à pronúncia. Então sempre que você tiver tempo, fale sozinho, vá trocando também de temas para você ter vários vocabulários diferentes, para ir treinando vocabulários diferentes, palavras que de repente naquele contexto você não lembra, anota para depois você procurar e depois você já tenta fazer aquele diálogo de novo, colocando novas palavras. Isso também te ajuda muito a lembrar e também a pronunciar. A segunda dica é grave-se. Pega um gravadorzinho, todo celular tem um gravador de áudio e pegue textos e comece a ler o texto em voz alta. E aquilo é bom que você treina a sua pronúncia e você também depois se ouve falando. Então fica mais fácil para você perceber aqueles errinhos de pronúncia que você está cometendo, de repente é onde você pode melhorar. Então gravar, além de você perder um pouco a timidez, você vai se soltar mais, você ainda melhora mais a sua pronúncia e também o seu listening. Você vai se ouvir falando e depois pode consertar aqueles detalhezinhos que de repente você não pronunciou tão bem. Uma outra coisa também que pode te ajudar muito a perder o medo de falar inglês, acho que muitas pessoas têm medo de falar inglês justamente porque às vezes não tem aquele time de falar inglês, porque tudo que você ouve ou tudo que você quer falar, você traduz. E gente, não funciona assim para você aprender língua, não adianta você ouvir alguma coisa e traduzir tudo para a sua língua para depois pensar na sua língua de novo e reproduzir em outra língua, não dá. Tem muitas coisas que não fazem sentido, que não tem como ser traduzidas ao pé da letra, sabe? Que o sentido é o mesmo, mas a palavra é outra, né? E também você perde muito tempo pensando nisso, então você tem que começar a se acostumar a receber aquela mensagem na língua e já assimilar o que significa e já rebater também na língua. Então fica muito mais fácil. Claro que se você ainda está começando na língua, né? Se você ainda está no básico, avançando para o intermediário, é obviamente que você ainda não tem tanto essa prática. Mas é bom que você comece a treinar, né? O seu listening, treinar o seu speaking, fazendo mesmo aquilo que eu já falei, né? No ponto 1 e 2, para depois o diálogo começar a ser aquela coisa mais natural, né? Você já ouve, você já responde e não fica pensando aí na sua língua. Acho que um dos piores erros aí dos intercambistas e das pessoas que estão aprendendo outra língua é justamente esse, é querer traduzir a língua na hora que recebe a mensagem e depois traduzir na hora que quiser também entregar outra mensagem. Gente, aprender uma outra língua não é uma coisa fácil, né? E as pessoas sabem, as pessoas entendem que você é um estudante, que você não é um nativo na língua, né? Então se você não entender qualquer coisa, diga, diga. Eu acho que uma das palavras que eu mais falei em inglês na minha vida é sorry, né? Que eles sempre dizem, quando não entendem, normalmente a gente se diz Sorry, I didn't understand, can you repeat please? Só o sorry, sorry, fazer aquela carinha assim, né? Tipo, ah, eles já entendem. E eles repetem, porque eles sabem que você não é nativo, né? Eles sabem que não é fácil você aprender uma outra língua. Então não tenha medo, né? Porque assim você vai aprender. Então, você ouviu de uma maneira, você não entendeu, a pessoa repete de maneira mais fácil, fica muito mais fácil de você entender. Ah, é assim que se fala a nossa palavra. E na hora que você ouvir aquela palavra de novo, você já vai assimilar e já vai saber. É assim que se aprende uma língua. É errando que se aprende, né? Não adianta a gente ficar sempre com medo, sempre com vergonha. Porque se a gente nunca demonstrar que a gente não entendeu e nunca buscar melhorar, a gente nunca vai aprender realmente a língua. Então a gente tem que ser humilde à volta de dizer Não, eu não entendi, por favor, repita o que você falou. Até porque você não vai ficar com aquela cara assim, tipo... A pessoa falou contigo, tu dá aquele risinho e faz a mínima ideia do que a pessoa falou. A pessoa percebe que você não entendeu nada, fica feio pra você e você ainda não aprende buiufos do que foi dito aí, né? Então, o único prejudicado nessa história é sempre você. E uma outra coisa também pra te ajudar a perder um pouco o medo e se desenvolver um pouco mais na língua, né? É uma coisa um pouco óbvia, né? Mas veja bastante filme em inglês. Comece com as legendas, depois vai tirando as legendas. Veja séries. Leia artigos, leia blogs, leia jornais dos assuntos que mais te interessam. Começa a criar essa rotina de você estar sempre em contato com a língua, né? Que fica muito mais fácil pra você entender, né? E conforme você vai aprendendo, se sentindo mais confiante, o medo também vai indo embora. Porque o que é o medo? O medo nada mais é do que o medo de falhar, né? É aquele desespero de falar, não, eu não posso falar, eu não posso errar, senão as pessoas vão rir da minha cara. E não, não tem um porquê, você tá aprendendo, né? Então, no momento que você começa a se sentir mais confiante, né? Sentir mais capacitado, consequentemente você vai se sentir menos medo. Você vai se sentir mais à vontade pra poder falar a língua. Então, quanto mais você pratica, quanto mais você busca, quanto mais você treina, menos medo você tem, né? E claro, a última dica é sempre confiar em você, né? É dar o seu melhor, é estudar, procurar diversas ferramentas, gente. Na internet, no telefone, você pode baixar vários aplicativos que te ajudam de traduzir, de curso mesmo online, gratuito. Tem tantas ferramentas pra você poder se desenvolver, melhorar seu inglês, seu espanhol, seu francês, enfim, que não tem desculpa realmente. Então, estude e confie em si mesmo. E saiba que você tem o direito de errar. Você tá aprendendo, você não é um nativo. Então, todos temos o direito de errar e ninguém vai te julgar por isso, né? Então, eu acho que a maior e principal dica é, confie em você. Faça o seu melhor e não se importe com o que os outros pensem, né? Você tá correndo atrás do seu, você tá correndo atrás de se capacitar. Então, não tenha medo de falhar, porque com as falhas, você vai ganhando experiências e vai chegar num momento que você vai estar tão bom, que você vai continuar falhando, que a gente sempre falha. Mas, você vai sentir menos o peso, né? Você vai se sentir um pouco mais confiante, mais tranquilo na hora de ter uma conversa. Claro que até mesmo os nativos erram, gente. Então, isso não é desculpa, né? E ninguém nunca é 100%. Mas, claro que a gente pode sempre buscar meios de melhorar, meios de se capacitar mais, né? E, claro, com o tempo, com a prática, o medo vai sumindo naturalmente. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha, se inscreva no canal. Me siga também no Instagram, que eu tô sempre postando coisas novas, fotos novas. Digo novidades pra vocês também lá no Stories. Então, me siga lá no meu Instagram, tá bom? Grande beijo. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus